E aí galera, aqui é os Idiotas Anônimos, com o nosso primeiro vídeo do canal. Vamos mostrar como baixar e instalar o PBDEV, atualizado 2013. Pra quem não sabe, o PBDEV é um modo boot que tinha antigamente no PBBE. Você vai ter todas as armas de CAD, 120, só vai jogar contra hackers, que eu acho horrível, e vai estar jogando normalmente. Aqui quem fala é o Matheus, estamos também com o Ian e o Thiago. Fala aí galera. O Thiago vai estar mostrando como fazer o processo aí pra nós. Primeiramente vocês irão baixar esses dois arquivos aqui, que eu vou deixar o link deles na descrição do nosso vídeo. Primeiro, vocês vêm aqui no do Ponte Blank PTS. Aí vocês digitam o código e clicam nesse negócio em verde aqui. Aí depois que eu vou ter clicado, ele vai abrir a contagem. Depois da contagem que terminar, ele vai começar a baixar. E, ou se não baixar, vai ter um link embaixo ali, que você clica nele, vai carregar e vai começar a baixar. O do servidor tutorial, de vez em quando aparece esse negócio pra atualizar. No meu apareceu, não sei se no seu zirar aparecer aí. Mas se aparecer, é só você digitar o negócio aqui. E, e dar autorizar o download, aí vai começar. Ou não, vai aparecer aquela parte verde, você clica lá e começa. E também tem um programa que vocês vão precisar dele. Não sei se vocês já tem aí. Que é esse aqui, ó. Talvez eu irei deixar também o link dele na descrição do vídeo. Talvez. Que, ou não, né. Aí, vamos lá. Depois eu explico pra que serve aquele programa. Primeiro, vocês vêm e extraem esses dois arquivos aqui, ó, assim. Vem aqui, extrair aqui. E esse, extrair ele. Aí, depois que eu extrai, ele vai extrair esses dois aqui. Aí, vocês abrem o servidor tutorial. Vem em pack de correção. Dá um ctrl-a. E ctrl-c. E vem no point blank pts. Vai em pack. E ctrl-v. Aí, se vocês clicam em fazer isso para todos os conflitos. E copiar e substituir. Aí, já vai copiar. Esses são os arquivos de arma. É, os 120. Os mapas do seu pbd. Pronto. Depois de ter copiado esses arquivos, você pode fechar. Aí, vocês vêm em serve tutorial novamente. Vem em... Cadê? Cadê? Aqui. PbLounge. Config. E copia esse arquivo. Então, copiar. Point blank pts. Vem em config. E cola. Aí, vai copiar e substituir. Pronto. Depois de ter feito isso, vocês vêm nesse arquivo aqui. O pblounge. Copia ele. E cola no... Point blank pts. Copiou o som. Deixa eu... Deu errado. Levante isso aqui. Pronto. Copiou. Depois de ter copiado isso, vai ter um programa que chama Navicad, que vai vir nessa parte de serve tutorial. Aí, vocês vêm nele aqui. Ele... Pra que serve esse Navicad? Ele serve pra você editar sua patente, botar experiência nessa conta, aumentar seu gold. Mas, o máximo é a patente, assim, que vai ficar mais bonita, que você vai poder virar era de guerra, marechal. Gold, essas coisas não precisam, porque a maioria das coisas é enfeite. Só vai dar pra você jogar normal. Aí, vocês vêm instalar. Vocês vêm pra instalar aqui. Aí, você clica next. Vem aqui, accept. Next. Next. Aí, vai... Vai dar assim aqui. Aí, vem criar. Vai pra criar um negócio necessário no desktop. Você instala. Pronto. Terminou. Depois de ter instalado, vocês vêm no crack. Aí, vai... Desce o seguinte lado. Vocês vêm e clica aqui em patch. Aí, espera aquilo ali aparecer. Depois de aparecer, espera um tempinho. E a ponte fechada. Aí, pronto. Está pronto o seu navicad. Aí, depois disso, você já vai conseguir abrir seu punch plan. Aqui, ó. E aí, galera. Voltei porque... Tive que dar esse corte porque o meu frete parou de gravar. Então, volta... Não modifiquei nada. É só abrir aquele pb launch mesmo. Agora, eu vou digitar minha senha. Opa. Admin. Eu conselho vocês a botar admin, admin, por causa que é mais fácil de vocês lindarem. É aí... Espera aí. Confira. Admin. Aí, vocês dão um ok. Aí, vai carregar uma partezinha chata. Muito chata. Que demora um tempo. E eu não vou falar mais, galera. Esperar esse tempo aí, galera. E aí, vai carregar uma partezinha chata. Aí, galera. Carregou. Vai carregar essa parte aqui. Essa parte é mais rápida. Aí. Vai aparecer essa mensagem. Não se preocupem. Dá esse erro aqui mesmo. Aí, só se você dá ok. Pronto. Aí, tem essa mulherzinha aqui. Aí, falam que se não aparecer essa mulher. Não dá. Eu não tenho certeza. Não sei. Que no meu apareceu. No meu notebook apareceu. No notebook do meu irmão apareceu. Então, não deu problema nenhum. O nosso PC de mesa também apareceu. O nosso colega também deu. O Ian também. Né, Ian? É. Um dos idiotas anônimas. Aí, carrega, 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 carrega. Aí. Aí, vai dar essa parte. Aí, vai aparecer essa mensagem. Vai dar esse negócio aqui. Aí, vocês vão clicar aqui. Vai dar um erro e vai fechar. Aí, vamos corrigir isso. Mas, antes. Eu vou lembrar de vocês que. Esse programa aqui que eu mostrei há pouco tempo antes. Eu vou deixar um link do YouTube. Com um vídeo de alguma pessoa. Explicando como é que instala ele. Porque ele é meio chato de instalar. Tem que marcar as opções diferentes. Esses treinos. Então, eu vou deixar o link do vídeo no YouTube. E, no vídeo lá, vai ter o link do download dele. Então, vamos corrigir o erro lá que deu. Vem serve tutorial. Pb serve 1.7. Pb data base. Setup. Aí, você vem no setup e editar. Aí, tem essa parte aqui. Essa parte é mais importante. Você tem que deixar desse jeito aqui. Aí, se o seu programa for 5.5. Que eu aconselho a baixar. Aí, você vem e bota aqui 5.5. Se não tiver. Se tiver, pode deixar tudo certo. Olha as outras coisas. Pra ver se tá igual. Aí, se você tiver modificado. Você vem em arquivo e salva. Se não. Você vem e só fecha aqui. Aí, você vem em setup. Abre ele. Aí, vai aparecer essa parte. Você clica em OK. Aí, vai instalar os arquivos. Clica em OK de novo. Aí, depois disso. Você volta. Aí, vem. Não entra, né? É. Naquele lado do setup. Depois que tem instalado. Você dá um enter de novo. Aí, ele vai fechar. Aí, você volta. Aí, vem em start. Serve. É editar. Se tiver assim. Eu nunca editei. Mas, se tiver diferente. Você bota igual o meu. Não sei. Ou não. Só sei que tem que dar certo. Aí, você fecha. Se tiver de dado. Você salva. Como no outro. E dá o... Clica duas vezes. Pra entrar. Aí, vai carregar seu serve. Pra você jogar. E sempre deixar esse serve aberto. Quando você for jogar. Nunca fecha ele. Quando você for jogar. Ou no meio que você estiver jogando. Sempre que você for jogar. Deixa esse serve aberto. Aí, espera. Ver se vai carregar mais uma coisa. Se não. Vou minimizar aqui. Aí, depois de ter minimizado. Você pode pegar aqui. E vir. Aí, você vem. Pode abrir. Digita sua senha. Sempre a seu load. Só assim. A mesma. Nunca mude. Lembrando. Sempre deixa aquele serve aberto. Senão, não vai dar certo. Vai carregar aquela parte. Aí, vai aparecer aquela mensagem. Não se preocupe. Deu ok. Vai carregar. Pronto. Deu certo. Aí, vocês veem. Sempre. Ó. Então, no 1. É o que tem. Entra sempre. Entra desse 3. Não sei se. É verdade. Mas, dizem que nos outros. Não. Você toma de 100. Então, sempre entra no 3. Eu sempre entro no 3. Nunca tomei de 100. O nome. Você bota o nome que você quer. Eu vou botar aqui no nosso canal. Então, vamos criar um nome menor. Vou botar a mão. Pera aí, galera. Vou tirar essa musiquinha chata. Pra vocês. Não vai tirar. Vai atrapalhar. Isso. Aí, eu vou botar o anônimos. Não sei porque não deu certo aquele nome. Eu acho que tem que ser o menor possível, galera. Aí, pronto. Aí. Eu, depois eu estarei mostrando também. Faremos no próximo vídeo. De como. Mostrando as armas que estão a DC. As que não dão. Esse trem. E agora, galera. Aqui tem as comunicações. Agora, eu vou mostrar pra vocês. O navicate. De como você editar essa patente. Pra que serve. Como entrar nele. Joga um pouquinho pra eles verem aí, ó. Hoje eu vou jogar um pouquinho aqui, galera. Vocês veem aqui, ó. Nesse aqui. Aqui. E o primeiro. Que é o modo challenge. Aí tem as fases. Aí vocês querem outras. Outras fases. Vocês veem. CMD. Map. E tem uns números aí. No próximo vídeo eu estarei passando. Eu vou botar a Lux. Que é o 3. Dá o enter. Como se eu estivesse enviando a mensagem pra alguém. E inicia. Aí. Viu. Lux vir. Eu não vou estarei jogando muito bem. Por causa que tá nas configurações iniciais. E eu mudo algumas configurações. Como troca rápida. Eu tiro do key. E boto no alt. Pra mim fazer o kickscope. Mas vou usar assim. Vou trocar só a meia. Que eu odeio essa meia. Pronto. Aí. Eu vou botar o som de volta galera. Pra vocês escutarem. Pá. Aí. Viu. Perceba-se que os boots são meio snub. Mata fácil. As armas parecem que tem um super dano assim. Mata muito fácil. Mas tem como vocês colocarem eles mais. É a dificuldade. Que é a dificuldade. Num 1 ali galera. É a dificuldade. No próximo vídeo a gente vai tá explicando como jogar direitinho. Fácil. É. Olha. Mostra as outras armas. Agora eu ia mostrar. Mostra as outras armas. Aí tem um tanto de arma galera. Olha. Opa. Desculpa. Pega um L11 aí. Pega um L11. L11G. Tem essa historinha aí ó. Da famosa com a mira aí ó. Que tem naquela imagem do P.B. Antes de você iniciar. Opa. Não sei como é que eu estou com o que. Desculpem galera. Ó. Essa L11G. Aqui no P.B. Tem 10 balas. Que no P.B. Eu acho. Se eu não me engano tem 7. Nossa. C.B. Vida. Já dá uns legatos de todas as frentes. Eu botei o L11 no máximo. Porque esse não é tão foda. Acho que assim. Agora eu mostro como editamos. Agora eu vou lá mostrar como editamos. A patente galera. Vou sair aqui. E aqui ó. Pronto. Aí galera. Vou minimizar aqui. Aí vocês vêm no Navicat. Programa que você está lá. Opa. Desculpa. Vem aqui. Entra nele. Depois que você entrar nele. Você vem. Connect. E digita o nome. Vou botar o Anonymous. Que é o seu nome. É. Aí você vem. Não é o nome. Na verdade. Eu não sei se é o nome. Mas eu vou botar o Anonymous. Vocês botam o seu nome que você botou. Aí você vem. Clica duas vezes nele. Clica em P.B. E vem em Player. Aí vai ter isso aqui galera. O Rank. Tipo. Se vocês querem Era de Guerra. Vocês botam 50. Se vocês querem. É. Coronel. Vocês botam 45. Aí vai por aí. Aí se você quer aquela estrelinha. Que eu não lembro o nome. Acima do Coronel. 46. Vamos botar ela. Que eu acho ela mais bonita. Aí tem GP. Experiência. Que eu não. Eu não mudo por causa que. Você não precisa gastar. Depois de ser mudado. Só fecha. Fecha. E abre o P.B. Opa. Aí vocês vem aqui. Galera. Criei um atalho. Criar um atalho. Leva ele para o trabalho. Opa. Não entendi. Pegar. Tá. Deu aquilo. Mas. Aí você vem. Logo na sua conta. Sempre na sua mesma conta. Não sei se não. Não vai dar. Eu. Lembra. Deu aquele errinho meu. Não se preocupe mesmo. A música. Isso. Lembrei de deixar. Tirar ela. Entra nesse. Entre nesse. No 3. E aqui galera. Viram aqui. O navcate. Funciona mesmo. A minha patente está. Aquela que eu queria. Estrelinha só. E é isso aí. Então galera. A gente vai estar fazendo um outro vídeo. Explicando. As fases diferentes que tem. Vai deixar o código. Logo depois que a gente posta isso. A gente vai estar postando outro. E vamos. Então galera. Dá um like aí. Curtir. Compartilha no Facebook. Fala para os seus amigos. Para. Divulgar nosso vídeo. Favorita. Ele aí. Então é isso galera. Até mais. Falou. Nós vamos estar criando um RC também. Para a gente estar jogando junto no BB online. Entendeu? Um RC. Com vocês inscritos. E vamos deixar o nosso Facebook. E adicionar eles nós aí também. Nós batemos papos. Trafamos ideias. E um falou dos idiotas anônimos.